Aqui já é o segundo andar da Opergaria. Outra tomada aqui, para você ver os detalhes. Excepcional. Desse prédio aqui. Realmente é impressionante a obra. Aqui é o teto. Vou apastar um pouco, para ter um detalhe maior. Tem muita gente. Realmente as visitas têm horário determinado para ficar uma multidão. Mas, mesmo assim, é uma cidade considerável de pessoas. Mais um detalhe aqui. Abre o projeto. Escreve a fazer uma área. Abre ae. O uso de ar. Abre ae. Empty. Abre ae. Abre ae.